Ele foi um dos destaques da TV dos anos 80 e 90, e ainda é bastante lembrado pelo público. Por isso, no vídeo de hoje, você vai saber por onde anda o ator Guilherme Leme. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Guilherme Marcos Garcia Leme nasceu no município de Lençóis Paulista, em São Paulo. Ele iniciou sua carreira de ator ainda muito jovem, fazendo seu primeiro trabalho profissional com apenas 15 anos, participando do musical Choros Line, na Companhia de Teatro São Paulo Brasil, da qual é um dos fundadores. Estreou na televisão em 1987, participando da novela global Bambolê, e ainda no mesmo ano, estreou no cinema, fazendo o filme Anjos da Noite. No ano seguinte, fez a minissérie Primo Basílio, e logo em seguida, atuou no folhetim Bebê a Bordo, fazendo seu primeiro papel de grande destaque com o personagem Ricardo Antônio, o Rico. Logo depois, em 89, fez que Rei Sou Eu, e se destacou sob o papel de Roland Barral. O ator ainda participou de Top Model, da série Delegacia de Mulheres e do Fronteiras do Desconhecido. Em 91, atuou em Vamp, e veio a se destacar novamente, desta vez com o papel de Gerald Lamas. Isso tudo é uma questão de filosofia de vida, entendeu? É uma questão de hábito. Tudo na vida é assim, entendeu? A gente tem que se acostumar com as coisas. Você vai ver, mais dia, menos dia, você acaba acostumando. No ano seguinte, fez Perigosas Peruas, e logo na sequência, atuou em De Corpo e Alma, fazendo o personagem Agenor Pinheiro. Ô Juca, que piração foi essa que te deu, malandro? Como que você vai lá e me tira a garota de dentro da igreja? Você tava viajando, cara? Nos anos posteriores, Guilherme fez várias novelas, atuando em 74.5, Uma Nova Onda no Ar, Sangue do Meu Sangue, Malhação, Por Amor e Terra Nostra. Além disso, ele participou das séries Caça Talentos e Labirinto. Já nos anos 2000, fez Malhação. Em 2002, participou de Sítio do Picapó Amarelo, e em 2006, atuou em Floribela na Band. Dois anos depois, fez na Record, a novela Chamas da Vida, e em 2011, voltou para Globo, fazendo o folhetim Sensato Coração. Em 2016, após 5 anos sem atuar na TV, estando presente apenas no teatro, Guilherme voltou às novelas, fazendo na Record A Terra Prometida, seu último trabalho na TV até então. Além de atuar na televisão, Guilherme também é muito presente no cinema e no teatro, fazendo alguns filmes como Benjamim, Bartô e Cores. No teatro, ele fez vários espetáculos, tanto como ator, quanto como diretor. Alguns de seus trabalhos mais recentes no teatro, por exemplo, são Merlin e Arthur, Romeu e Julieta Musical, A Peste e Bulldog 2, o monstro dentro dele. Para quem não sabe, em 2013, Guilherme foi diagnosticado com câncer de garganta. Na época, ele passou por vários tratamentos, chegando a ficar 40 dias internado, sendo 3 em coma devido à septicemia, uma infecção generalizada por todo o corpo. Em 2014, em entrevista à revista Ken, o ator disse o seguinte, Eu não sabia, mas podia ter morrido. Fiquei uns 3 dias meio lá e cá, porque quem tem septicemia pode morrer a qualquer momento. Soube disso depois. O meu pai está muito bem de saúde, mas ele tem uma pequena doença degenerativa, onde ele está se esquecendo, a memória dele está indo embora. Então, em pouco tempo, ele não saberá mais onde ele se encontra, quem é a família dele, quem são os filhos. Enfim, e eu quis fazer essa homenagem para ele, ainda nesse momento em que ele está aqui com a gente ainda. Eu quis fazer essa homenagem e colocar o sobrenome dele. Então, agora, a partir de agora, eu sou Guilherme Leme Garcia. Além de falar sobre sua doença, Guilherme também revelou que estava completamente curado do câncer, e que depois de ter passado por isso, está em um novo ciclo em sua vida. Com mais de 30 anos de carreira como ator, e mais de 15 como diretor, Guilherme Leme fez um total de 28 trabalhos na televisão, fez vários filmes no cinema, dirigiu e atuou em mais de 30 espetáculos no teatro, e além de tudo isso, Guilherme ainda é artista plástico. Já tendo realizado seis exposições no Brasil, e participado de duas conferências no exterior. Atualmente, Guilherme tem 59 anos, e está morando no Rio de Janeiro. Recentemente, ele dirigiu o espetáculo ao vivo pelo Instagram, chamado Jedless, e ainda apareceu no canal do YouTube Elenco na Rede, discutindo com outros atores sobre o ator no mercado teatral. Além disso, Guilherme anunciou um de seus próximos projetos teatrais. O espetáculo Bye Bye Brasil. Você sente falta de Guilherme Leme nas novelas? Você considera ele um dos grandes galãs dos anos 80 e 90? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E não esqueça de deixar o seu gostei. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau!